Zamba bem Zamba bem É zamba de bola que já tem também Zampei demais A noite inteira lá na praia eu fiquei Zampei demais De manhã eu te encontrei Ronaldo Oh, oh, oh Cada sombra de coqueiro Como quem Espera a vida passar Oh, e a nega do meu lado Se a morubá tá gelado O sol tá bom pra queimar Zamba Bem, 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 bem Eu quero, quero Zamba eu quero Zamba eu quero Zamba eu quero Zamba eu quero É prazo show É bom demais Zamba bem Pra entrar nesse balanço tem que ter o que você tem Samba bem É zamba de Angola que já tem também Samba bem Pra entrar nesse balanço tem que ter o que você tem Samba bem É zamba de Angola que já tem também Samba bem demais A noite inteira lá na praia eu fiquei Samba bem demais E de manhã eu te encontrei E de manhã eu tenho na rodo no voo E cada sombra de conqueiro como quem Espera dar bazar E a nega do meu lado Dizia Morubá tá gelado E só dá a mão pra queimar Samba bem 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 Eu quero quero Eu te cujo Samba eu quero Eu quero quero Samba eu quero Eu quero quero Samba eu quero Muito bom Muito bem, muito bom Muito bem, muito bom Zamba bem demais Joga a bola moleque Joga a bola moleque Acabou do pi 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 Muito bem, muito bom Zamba eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E aí